salve salve galera trazendo para vocês mais um desafio flor de baunilha acolhida flor de baunilha é uma flor que dá só uns pezinhos esses pontos aqui cinco pontos serão mais que suficientes para vocês concluir o desafio de vocês eu tô aqui em lagras posso enviar mais próximo bem próximo a letra b aqui deixe o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente a ler e aí